Boa noite, meu nome é Fernando Aguiar, queria fazer aqui uma menção nova, o Luiz Fernando Aguiar, está hoje aqui no meu charlat, nós trabalhamos na Rádio Cagliota, ele me reportou, eu tinha um programa na Rádio Cagliota, aí de 710 de 92, há 30 anos ele me reportou, fez uma coisa bacana no meu programa, show de tratamento, há 30 anos, então é o dia 50, estou com 80, e ele também cresceu um pouquinho mais, então hoje também está muito importante, eu vou dedicar, por favor, silêncio, por favor, eu vou dedicar uma música a Rádio Cagliota. Tietê, 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 a Tietê veio lá de Copacabana para ouvir eu cantar, vou cantar de todos os ouvintes ministros de Moraes, espero que vocês cantem comigo, dança nova de 59, eu sei que vou te amar, em homenagem a Tietê que está aqui, sendo calabarta, o Bom dia, treino da vida, morra o bairro depois, para o Monáforo. Em cada despedida vou te amar E se espera na terra que eu sei que vou te amar Obrigada, meu Senhor Pra te dizer Eu sei que vou te amar Toda a minha vida A cada despedida vou te amar As palavras tuas tuas pagadas Eu sei que vou te amar Eu sei que vou te amar Eu sei que vou te amar E se espera na terra que eu sei que vou te amar Eu sei que vou te amar Por toda a minha vida Eu sei que vou te amar A cada despedida eu sei que vou te amar Desesperadamente eu sei que vou te amar E cada despedida eu sei que vou te amar E cada despedida eu sei que vou te amar Eu sei que vou te amar Eu sei que vou te amar E cada despedida eu sei que vou te amar E cada despedida eu sei que vou te amar E cada despedida eu sei que vou te amar E cada despedida eu sei que vou te amar E cada despedida eu sei que vou te amar E cada despedida eu sei que vou te amar